Um assunto que vem sendo muito comentado nos últimos dias aqui no município de Chorozinho em relação aos servidores públicos que estão há cerca de 4 anos trabalhando e agora estão recebendo carta de deneração. A gente vai conversar com o doutor Zacarias que tem mais informações a respeito desse assunto. Já aqui com o doutor Zacarias. Doutor Zacarias, o que está acontecendo aqui no município de Chorozinho? É legal ou ilegal? Eu queria que o senhor falasse um pouco para a gente do que está acontecendo. Esse concurso tem trazido um transtorno muito grande para as pessoas do Chorozinho, principalmente aqueles que passaram no concurso, mas notadamente aos professores. E nós fomos procurados por um grupo de professores aqui no meu escritório, convencer com essas pessoas. Essas pessoas estão recebendo cartas de exoneração, estão sendo exoneradas porque, segundo a uma imputação feita pela atual gestão, teria havido uma fraude, teria havido falta de condição legal desse concurso. Analisei toda a documentação, achei por bem ajuizar uma ação ordinária aqui na comarca de Chorozinho, onde eu constatei que não houve, de fato, para aquelas pessoas que eu entrei, irregularidade nenhuma. Na verdade, essas pessoas assumiram determinadas vagas em detrimento de outras, porque houve uma reclassificação e as pessoas, para assumirem determinados cargos, principalmente os professores de primeiras séries, de séries iniciais, educação infantil, tinham que ter uma especialização, tinham que ter uma qualificação. Algumas pessoas passavam, mas não tinham. Elas eram reclassificadas, iam para o final da fila dos classificados, e essas pessoas que estavam mais atrás na classificação de vagas assumiam a vaga. Então, eu acho que o chamamento foi legal, as pessoas tomaram posse, essas pessoas foram empoçadas nos seus cargos, foram convocadas, e estavam trabalhando algumas com mais de quatro anos. Portanto, já haviam vencido a barreira do estágio probatório, e na minha concepção jurista, na minha concepção legal, me parece que não houve fraude nenhuma. Acho uma injustiça muito grande que está sendo praticado contra essas pessoas. Entramos com uma ação ordinária, com o pedido de eliminar, para que o Poder Judiciário de Chorozinho determine o retorno dessas professoras aos seus locais de trabalho, com a garantia dos seus salários e vencimentos. E entramos também com um mandado de segurança preventivo, para que a atual prefeita se abstenha de colocar para fora outras pessoas. Então, aqueles que já receberam as cartas de exoneração, eu já estou entrando com uma ação ordinária, para que retornem ao seu trabalho. Aqueles que ainda não receberam, eu estou entrando com um mandado de segurança preventivo, para que a administração se abstenha de exonerá-las. Acho que é uma medida justa, acho que as pessoas não têm culpa se houve alguma falta de critério no concurso. Há uma teoria do fato consumado aí. As pessoas já têm compromissos, principalmente as professoras, professoras grávidas, professoras que estavam de férias, professoras de licença, estão sendo surpreendidas com essa carta de exoneração, através de um decreto, e nós como advogados temos que buscar essa reparação. Eu aqui falo em nome da advocacia, é uma questão de bom senso, uma questão de direito, mas acima de tudo, uma questão de justiça. Então, essas pessoas me procuraram, a ação já está em curso no fórum de Chorozinho, e a gente pode a qualquer momento ter aí uma resposta, para dar à sociedade, mais especificamente aos professores e servidores que foram injustamente demitidos, essa resposta. Para que eles possam retornar ao seu concurso, para que eles possam retornar ao seu local de trabalho, e para aqueles que estejam trabalhando, não tenham o desprazer de serem surpreendidos também com uma carta de exoneração. Então, estamos fazendo as duas coisas. Solicitando ao Poder Judiciário que reintegre os que foram para fora, e solicitando ao Poder Judiciário que determine que a administração se abstenha de demitir os outros. Essas são as medidas que nós tomamos. Acabaram de uma vez por todas com essa polêmica toda que se criou aí na rua. Há muito comentário, as pessoas estão desinformadas a respeito do concurso, e nós, como fomos procurados, e na qualidade de advogado, aqui eu não advogo para lado nenhum, nós somos advogados independentes, eu trabalho para as pessoas que me procuraram, e por uma questão de justiça, achei por bem ajuizar essas ações, e eu estou aguardando, e aguardando com muita ansiedade o resultado, e acredito que o Poder Judiciário faça sim essa reparação e coloque no seu devido lugar quem está indevidamente fora. O senhor falou muito em professor e professor, mas vale-se ressaltar que não é só o professor, vigilantes, pessoas que trabalham em serviços gerais, não é isso? Pessoas que trabalham em serviços gerais, vigilantes, uma série de outros cargos também estão sendo afetados. Através de um decreto, essas pessoas estão sendo chamadas, e surpreendidas com esse decreto, desoneração. Houve a princípio um processo administrativo, onde a administração tentou dar a essas pessoas a possibilidade de se defenderem, mas é claro que num procedimento administrativo, onde o próprio secretário de administração é quem dá um parecer conclusivo sobre a desoneração, não há como se apresentar uma ampla defesa, não há como garantir a essas pessoas o direito ao devido processo legal e até a própria ampla defesa. Então, é sim o poder judiciário quem vai dar a última palavra e nós acreditamos nessa justiça. Nós acreditamos no poder judiciário, eu acredito que a justiça seja feita e as pessoas possam ter o direito ao concurso que legalmente estudaram, legalmente passaram, foram empoçadas, estão nos seus cargos, tiveram compromissos, assumiram compromissos. O mais absurdo é pessoas que estavam de licença, pessoas que estão de férias, mulheres grávidas, essas pessoas estão sendo postas para fora, através de uma portaria, de uma portaria baseada num decreto de exoneração, tomando por parâmetro uma possível fraude que teria acontecido lá no chamamento do concurso ainda em 2009. Então, observando toda a documentação, se vai chegar à conclusão que não houve esse tipo de fraude, foi a conclusão que eu cheguei, e toda essa documentação já foi entregue ao poder judiciário, está aqui com o doutor Davi, no Fórum de Chorozinho, eu acredito que ainda essa semana possa ser que a gente já tenha uma resposta. Doutor Zacarias, o senhor está como advogado particular de um grupo de professores, no caso das outras pessoas que também receberam essa carta de desoneração. Que estão se sentindo prejudicados, como fazer, a quem procurar? Eu fiz um pedido, a princípio, para seis pessoas, inicialmente, depois para mais uma no mandato de segurança, mas saindo a decisão positiva para esse grupo de seis, eu vou pedir voluntariamente a extensão para todos que estão se sentindo prejudicados. Se quiserem me procurar, claro que podem, mas mesmo assim, mesmo que não procurem, saindo a decisão positiva, tão logo saia, eu peço a extensão da decisão para todos que estão na mesma situação e no mesmo concurso. Aqui eu não estou cobrando por isso, logicamente, e eu assumi um compromisso com eles. Vamos ganhar primeiro essa situação, vamos reverter essa situação que me parece injusta, e depois a gente conversa sobre isso. Eu peço a extensão do benefício para todos. Por causa das pessoas que queiram procurar o senhor, é onde encontrar o senhor? Eu estou aqui no escritório a partir de segunda-feira, na sexta nós já estamos abrindo aqui esse escritório também, aqui em Chorozinho, mas eu estou também no meu escritório em Pacajus, ao lado do Banco do Nordeste, todos os dias, de segunda a sexta, e ao longo do dia, o meu telefone é 99845549, eu estou à disposição. Só deixando bem claro que o próprio sindicato da PEOC entrou com algumas ações também, essas ações ainda estão pendentes de decisão, mas nós já agora, num segundo momento, baseado na carta de exoneração, já que é um fato novo, nós também tomamos a iniciativa de entrar com essas ações, tentando buscar e garantir para essas pessoas o retorno ao seu concurso, e a garantia para aqueles que não receberam a carta ainda, a certeza de que não vão receber essa carta. É a nossa missão, é o nosso objetivo, e eu espero que a justiça, de fato, seja feita. José Farias, muito obrigado. Mais alguma coisa que o senhor quer acrescentar? Nada, só dizer que, muita confiança, dizer que as pessoas fiquem tranquilas, dizer que quem não recebeu a carta de exoneração, com certeza deve receber, eu não sei o que a administração está fazendo, mas nós estamos lutando contra, correndo contra o tempo, para que o Poder Judiciário dê uma decisão, para inibir, para que isso não aconteça. Então nós estamos cercando desses dois parâmetros, retornar ao trabalho aqueles que já receberam a carta de exoneração, e garantir que não saiam os que estão trabalhando. Então, nós estamos pegando os dois lados, para ver como é que nós vamos chegar ao final. Há muita prova a ser mostrada, há muita documentação a ser mostrada, eu acredito que ao final vai prevalecer a documentação que já está posta, as pessoas não fraudaram esse concurso, irregularidades apontadas no procedimento administrativo não são verdadeiras, eu acredito que pela documentação, o próprio Poder Judiciário vai poder constatar isso aí, e eu acredito que no final a justiça vai ser feita, vai prevalecer o bom senso, vai prevalecer a justiça, sobretudo, e o juiz aqui é muito sensato, é muito coerente, o doutor Davi, ele vai apreciar essa prova com absoluta isenção, e eu tenho certeza e tenho muita confiança de que essas pessoas que foram exoneradas, certamente voltarão ao seu trabalho. Obrigado.